O lançamento foi feito pelo governo federal no início da tarde. O animal escolhido para estampar a nota é o lobo-guará, mas nas ruas a curiosidade era para saber como seria a imagem, o grafismo e a cor da cédula que estava em sigilo até a divulgação oficial. Agora as moedas de um real sumiram e de cinco é muito difícil para a gente aqui passar troco. Já de cem muitas vezes é difícil, imagine de duzentos. A criação da nova cédula já estava sendo planejada pelo governo federal. O coronavírus houve queda na circulação de dinheiro em espécie no país e a produção da nota precisou ser acelerada. O governo para já tentar antecipar qualquer tipo de problema em relação a papel moeda, eles decidiram emitir esse novo papel moeda no valor de duzentos reais. Essa será a sétima cédula da família de notas do real. A última, a de vinte reais, foi lançada há dezoito anos. Mas será que a nova nota vai facilitar o trabalho de pequenos empreendedores? Para esses profissionais autônomos, a nova nota vai dificultar o troco. As notas de cinco reais, de dois reais, de dez reais, elas estão saindo de circulação. O grande problema hoje é essas notas de menor valor. De acordo com o Banco Central, a previsão é que até o fim do ano sejam produzidas 450 milhões de unidades da nota, equivalente a 90 bilhões de reais. Valor que para esse assessor de investimento tem pontos negativos e positivos para a economia do país. Pode favorecer a lavagem de dinheiro e corrupção, porque o volume de dinheiro para você transportar algum valor ilegal, ele tende a diminuir pela metade. Exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo.